Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges e estamos de volta para falar do livro O Novo Gerente Minuto. Bom, agora a gente chegou no capítulo 4, o primeiro segredo da gerência minuto. Qual é o primeiro segredo da gerência minuto, Carlos? O objetivo minuto. Objetivo minuto? Como assim? Bom, o objetivo minuto é o estabelecimento de metas do gerente com os funcionários. E como é que o objetivo minuto acontece? O gerente, ele transmite ao colaborador uma lista curta. É uma lista curta mesmo, no máximo dois parágrafos e olhe lá. Se você puder fazer isso em até menos linhas é até melhor. Mas como assim? Por que eu vou fazer isso? Simples. A leitura desse estabelecimento de metas vai ser muito mais rápida para os funcionários. A ideia já vai estar mastigada, então eles vão ler aquilo e vão falar assim, bom, preciso fazer isso. Ele não precisa olhar aquele relatório gigantesco para procurar o que ele tem que fazer. Não. Ele sabe o que ele vai ter que fazer durante a semana. Sim, durante a semana. As metas são semanais. Justamente por isso o gerente, o novo gerente minuto, reserva todas as quarta-feiras de manhã. Para ele ter um tempo com os funcionários deles para ver como é que está o andamento desses objetivos. Os objetivos são alinhados entre o gerente e o funcionário. Cada um sabe o que tem que fazer e é uma forma curta do que ele tem que fazer. Então vai se tornar um hábito. Todo dia de manhã o funcionário vai ver aquela listinha curta. Eu vou dar uma passada de olho aqui para ver o que eu tenho que fazer. Ou seja, você vai transmitir tudo o que você quer de forma rápida e eficiente para o seu funcionário e ele não vai ter desculpa. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele vai olhar todo dia o que ele tem que fazer. E agora o que resta é a parte dele. A parte dele exercer o ofício e aí também vai entrar o novo gerente minuto para ver como é que vai se andar esse alinhamento das metas. Mas isso aí a gente vai ver um pouco depois. E esses objetivos curtos vai dar um alinhamento muito mais simples na produção do funcionário. Então você vai saber o que o funcionário vai estar fazendo durante a semana. E depois, a semana A, você passa o objetivo minuto número 1. Vai, vamos denominar assim. Tá bom. Você passou na quarta-feira de manhã como o novo gerente minuto na obra. Tá bom. Ele vai lá e tal. Sete dias ele manda para você na semana seguinte. E aí que vai entrar o novo gerente minuto na situação. Você ficou curioso como o novo gerente minuto vai agir depois que recebeu os objetivos? Bom, então fica ligado nas próximas aulas que a gente vai estar desvendando os outros dois segredos do novo gerente minuto. Bom, pessoal, a gente termina essa aula por aqui. Um abraço e até a próxima.